O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar Fala galera, beleza? A Brano Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje estou aqui no Brawl Stars, galera No Brawl Stars E vocês estão vendo aí na tela Eu juntei nada mais, nada menos do que 1468 moedas Isso significa o seguinte, galera Eu consigo abrir 14, isso mesmo 14 boxes, 14 cofres Pra ver se a gente consegue aí algum personagem novo Quem sabe aí um lendário Cara, eu queria muito o Bo Queria muito o Bo E queria muito, muito mesmo o Spike Mano, esse aqui O Crown, eu nem falo Porque é realmente muito difícil Então vamos abrir hoje aí 14, 14 cofres 14 baús Pra ver se a gente consegue aí Esses personagens Os lendários E também esse épico, o Bro Beleza? Então vamos lá Vamos abrir agora, galera Eu quero só ver se a gente vai ter sorte nisso daí Beleza? Então vamos lá Partiu Primeira abertura 1 Foi É isso aí, vamos lá Vamos torcer, galera Vamos torcer Porque eu estou aqui no meu iPhone Começamos bem, galera Começamos bem Elixir Beleza, vai Tá bom Vamos lá Mais um Temos mais 13, galera Mais 13 Precisamos acertar este baú Beleza? Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Nita, Nita Não deu certo Ganhamos a Nita Beleza? Vamos lá, vamos pra mais um Já vamos pra mais um Porque eu quero saber qual é o personagem Um Elixir Beleza, tá Beleza Nada de bom por enquanto Não foi bom por enquanto Vamos abrir mais um Porque eu acredito ainda, galera Eu acredito Tap, tap Bull Pegamos o Bull Duplicado Ganhamos duas fichas Beleza, tá Vamos lá, cara Eu preciso de uma carta lendária, mano Eu não tenho nenhuma, irmão Me dá uma lendária, mano Me dá uma lendária, Brawl Stars Cara, vamos lá Mais um Mais um aqui Mais um cofre Nita Beleza Mais um Uma fichinha Vamos a mais uma Vamos lá Temos ainda algumas cofres aqui pra abrir Colt Colt Duplicado Cara, eu não tô Mano, não tô gostando por enquanto Temos ainda Oito Oito Box Oito cofres Pra poder abrir Vamos lá Vamos abrir aqui o primeiro deles E foi Dois elixir Nem pra sair Cinco de elixir, né, galera Já ajudava Já ajudava Bom, beleza Vamos lá Vai Quatro elixir Tenho mais sete pra abrir Vamos lá Vamos que vamos Tap, tap Elixir, moleque De novo, mano Tá ficando nervoso O negócio tá me deixando nervoso Vamos lá Temos mais um Elixir de novo, galera Elixir de novo Não tá dando certo Vamos lá Mas, mano Eu acredito, cara Pelo amor de Deus Vamos, vamos, vamos Elixir Tá O jogo tá de mal comigo O jogo não tá gostando de mim Vamos lá Mais um Vamos mais um Meu Deus Vamos Tap, tap Cara Que que eu faço com esse jogo, galera Que que eu faço com esse jogo Não tá vindo nada que eu presta, cara Três 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 boxes pra gente abrir Vamos lá Primeiro deles Meu Deus Tap, tap Elixir Nada de bom por enquanto, galera Tá complicado Vamos lá Dois boxes pra abrir Primeiro box Primeiro box Vamos lá Primeiro box Tap, tap Ah, você tá me tirando, irmão Você tá me tirando, irmão Você tá me tirando, jogo Vamos lá Último Último box Último box Eu tô Tô puto Eu tô puto E esse é o último box Eu não vou falar nada Eu só vou abrir E vamos Elixir Que merda, irmão Que merda, mano Que merda, cara Que absurdo Não Cara, eu não entendi Não veio nada que presta, cara Nada Que presta, cara Nada, nada, nada Mano, vamos lá Vamos ver Deixa eu ver uma coisa Tá Vamos ver aqui Que merda, mano Que merda Bom Deixa eu ver como é que tá aqui Três pra upar a vida Mais Três pra upar O golpe principal E dois pro nosso Especial, né Bom Cara, eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Eu vou é jogar Porque aí sim Vale a pena, né, galera Então vamos lá Vamos jogar aqui a primeira Vamos no Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos no shot down Vamos no shot down Que eu quero usar O meu é o primo Que eu tô bravo Hoje eu tô bravo, irmão Quero descontar minha raiva E não ter ganhado nada aí De bom Nesses box Que eu juntei aí Quatorze Mano Juntei mil e quatrocentas moedinhas Pra poder comprar box E não deu nada de bom, cara Meu Deus Vamos lá Vamos lá Tô no celular aqui É meio mais complicado, né Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar É, aqui não vai ser bom Ir pra lá, não Então vamos pra cá Vamos pra cá Vamos ver o que vai dar aqui Ih, aqui foi ruim, mano Aqui foi ruim Aqui é mal Aqui é mal Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Tá, vamos ver o que vai dar Tem dez ainda Ninguém morreu Beleza Vamos subir aqui um pouquinho Olha o que eu achei Olha o que eu achei Ai, podia derrubar ela, né Podia matar ela, né, mano Podia matar ela Podia matar ela Ai, caraca Fiz merda, mano Ah, é muito pequena Essa tela do celular, mano É muito pequena A tela do celular E eu me confundi todo aqui, mano Bom, vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer aqui É, eu já tô num lugar aqui Que não tá agradável Tô num lugar que não tá agradável, não Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não, 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 não Essa aqui é realmente Um inferno Essa menina A Shelly é uma personagem Complicada De poder abater, cara Porque ela tem muita vida E ela bate muito Muito rápido Tá ligado Ela recupera muito rápido O poder dela de bater E aí complica, né, galera Aí complica Ó, ó, ó O pessoal já tá vindo pra matar Já Já tá vindo pra matar Nossa, mano Você é louco Olha aí Ah Não Ah, não Meu Deus Tá doido o negócio, cara Que merda, cara Que merda Vamos lá Vamos em outro Vamos em outro Vamos em outro Vamos em outro aqui Vamos ver se a gente consegue em outro Peraí, deixa eu ver Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos nesse aqui, ó Vamos nesse aqui Que ganha um bônus De primeira vitória Se eu conseguir levar E eu vou usar esse daqui Que é o pimentinha, mano Eu chamo ele de pimentinha, mano Porque é muito top Vamos lá Ih, defesa Não gostei, galera Defesa eu não curto Defesa eu realmente não curto Mano Porque é complicado, mano É complicado Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Nossa, mano Meu Deus Peraí, peraí, peraí Vamos lá, vamos lá Nossa, não tô conseguindo controlar aqui, mano Cara, celular é muito ruim pra jogar, mano Celular é muito ruim pra jogar Vamos, vamos, vamos Meu cachorro tá louco aqui atrás, mano Calma, Théo Calma, Théo Vamos lá, vamos lá Até o Théo tá louco aqui, mano Vamos, vamos, vamos Boa Ai, caraca Nossa, eles estão destruindo tudo, cara Eles estão destruindo tudo Sai daqui Sai daqui Mano, o Théo não morre, mano Ai, caraca Tá difícil pro nosso time, hein Nosso time tá lascado agora, irmão Vamos, vamos, vamos Conexão tá ruim Conexão tá ruim Meu Deus Vamos, vamos, vamos Proteger, proteger Peraí, Théo Meu Deus O cachorro tá louco aqui, irmão O cachorro tá louco Deu a louca no cachorro Meu Deus Vamos, segura, segura Segura, segura Mata, 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 mata Nossa, mano, nossa, segura Nossa, agora vai, agora vai Nossa, quase Ai, quase morreu Quase morreu Não, não, não Segura, segura, segura Você tá louco, irmão Cara, definitivamente Eu não devia ter aberto Esse jogo hoje O cachorro latindo O jogo não me ajudando E eu nervoso Pra cacete Puta merda, cara Que absurdo, cara Realmente não era o meu dia Não deu nada certo hoje Mas beleza Eu vou continuar aqui tentando Tentando fazer alguma coisa nesse jogo E é isso daí Eu trago pra vocês mais jogos aí Pra vocês Brawl Stars, Clash Royale Clash of Clans Aqui no canal Bruno Clash Então é isso, galera Se você curtiu já deixa o like Se inscreve no canal Que o teu vai curtir É isso aí Ele tá bravo, ele tá bravo Um abraço, é nóis Fui! Eu tô tirando onda Fique, vida me...